Era por ajudar e aquela estava do meu lado Mulher de patrão, de olho nos meus baratos Jurando me amar ao fazer amor comigo Ela dava firmeza, correria no convívio Meu braço fiel tinha me dado o papo Que ela amou pra mim, já tava tudo tramado Não imaginava ajudar e a traição Logo meu amor, visando vacilas ao seu celular Jogava, ela corria pra atender Confidencial, confesso que paguei pra ver Eu só registrava, mas nunca acreditei Com pressentimento, no tempo parei O dia seguinte eu ia lá no barraco Eles invadiram armados, engapuzados Mas quando fui pegar minha nova embaixo do colchão Tava na mão dela, ela já pôs de cão Eu olhei pra ela chorando, não acreditava Antes de atirar, ela cuspiu na minha cara Eu olhei pra ela chorando, não acreditava Antes de atirar, ela cuspiu na minha cara A minha hora chegou, vida louca amava O amor que eu matei me pagou com a jada Minha vida bandida reservava caô Vencei nos inimigos e meu amor me matou A minha vida bandida reservava caô Era por julgar e aquela estava do meu lado Mulher de patrão, de olho nos meus barados Jurando me amar ao fazer amor comigo Ela dava firmeza, correria no convívio Meu braço fiel tinha me dado papo Que ela amou para mim, já estava tudo tramado Não imaginava ajudar e a traição Logo meu amor, risando, vacilação Seu celular do carro ela corria pra atender Confidencial, confesso que paguei pra ver Eu só registrava, mas nunca acreditei Mal pressentimento no tempo, parei O dia seguinte eu ia lá no barraco Eles invadiram armados, engapuzados Mas quando fui pegar minha nove Embaixo do colchão, tava na mão Eu olhei pra ela, ela já foi de cão Eu olhei pra ela chorando, eu não acreditava Antes de atirar, antes de atirar Antes de atirar, ela cuspiu na minha cara A minha hora chegou Eu olhei pra ela, ela já foi de cão Eu olhei pra ela Eu olhei pra ela Eu olhei pra ela Eu olhei pra ela Tá quebrada várias tretas, fitas de mil grau Mas é foda se os homens pegam os negros e façam mal A menosada tá pensando que o crime é o crime Música